Boa noite a toda a sociedade bananeirense. Nós fazemos parte da bancada de oposição. Estamos aqui para trazer uma informação a vocês. Hoje fomos surpreendidos com uma pauta que não seguiu o trânsito normal da Câmara de Vereadores. Um pedido de urgência onde nós não conseguimos identificar a fundamentação para que se votassem três projetos. Dois deles, um criando cargos comissionados, mais de dez, e outro aumentando o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. É um absurdo que esteja acontecendo dessa forma. Nós estamos profundamente chateados, magoados, porque não está ocorrendo do jeito que tem que ser. Hoje aqui estão votando subsídio do prefeito e vice-prefeito, dos secretários e aumento das diárias. Então, isso tem que ocorrer de uma forma legítima, de uma forma que todo mundo venha a entender, que todo mundo venha a saber. E nós não estamos contentes porque está acontecendo de uma forma erronea que está prejudicando toda a sociedade bananeirense. No projeto de lei número 15, tem um anexo da criação desses cargos, que são 13 cargos, que não foi passado para nós vereadores. Estava oculto. E quando nós pedimos ao presidente e ao secretário da casa que nos mostrassem ao líder da situação, nenhum momento foi mostrado aos vereadores e também à população, porque toda a população tem acesso à saída do prefeito da Câmara Municipal. Então, fica difícil votar um projeto que existe artigos anexos ocultos. É lamentável, lamentável tudo isso que aconteceu hoje à noite, aqui na Câmara Municipal de Bananeiras, a Casa do Povo, onde nós estamos aqui para defender os interesses daquele que nos confiou para estarmos aqui. Isso tudo é feito com o dinheiro do povo. E o povo, nesse momento, a maioria daqueles que necessitam, estão em estado de calamidade, passando por dificuldades, sem alimentos. Qual é a ajuda que o governo municipal está dando?